Muito obrigado por estarem aqui apoiando Escola da Comédia. Obrigado ao Clube Barbixas de Comédia. Senhoras e senhores, recebam o meu querido Paulo Torres! Tudo bom com vocês? Tô vendo que tem muitas mulheres aqui, cara. Fui criado só com mulheres a vida inteira. Morava com a minha mãe, duas irmãs. Me casei com uma mulher que não tem pai, ela só tem mãe, eu só tenho um sogra. Ela tem três irmãs, só tem um cunhada e tem uma filha. Convivi tanto com mulheres que meu apelido era dor de cólica. Muita mulher, muita mulher. Eu sou o irmão mais novo. Minha mãe, ela tinha o hábito de passar as roupas da minha irmã mais velha pra minha irmã do meio. Só que chegou uma época que as coisas apertou e aí ela queria passar pra mim. Eu falava, mãe, essa blusa aí é de menina. E ela, não é meu filho, essa blusa é unissex. É pra menino e pra menina. Só que eu achava mais estranho que de todos os meus amigos, eu era o único que usava Tomara que Caia. Eu dormia na cama com minhas duas irmãs. Era horrível, horrível, pobreza, horrível dormir na cama com duas irmãs. Aí minha namorada, minha esposa hoje na época, namorada, engravidou. Aluguei na casa pra gente morar junto, uma cama de casal pra nós dois. Um berço pra minha filha. Minha filha nasceu, foda-se o berço. Foi dormir mais nós, dorme com a gente até hoje. E aí eu vejo que 90% dos meus amigos dizem que o sonho deles é ir pra cama com duas mulheres. Mulheres, o meu sonho é ir pra cama sozinho. Apesar de eu conviver com mulheres, cara, não aprendi nada sobre mulheres, cara. Eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Falei, por que que tu desenha uma sobrancelha na sobrancelha? Tu cola uns cílios nos cílios E tu coloca a unha nas unhas. Ela falou pra isso, pra chamar a sua atenção, pra ver se você observa em mim. Pra ver se você me observa. E eu fiquei feliz que você viu isso. Porque agora, acho que eu vou colocar um clitóris no meu clitóris. E eu pensando, que porra é clitóris? Eu não tive pai, cara, não tive pai. Morava só com a minha mãe. Juro, só que minha mãe criou todos os filhos sozinha. Porque meu pai dizia que eu não era filho dele, que minha mãe era da bagaceira. Quando eu falo que minha mãe era da bagaceira, é real isso que eu vou falar aqui. Minha mãe já foi garota de programa, já foi prostituta, é real mesmo. E assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe. Sempre que eu falo isso, as pessoas meio que ficam um clima chato, achando que tem algum problema. Não tem problema nenhum. Tenho muito orgulho dela. Porém, tem a parte ruim. Que quando criança, eu sofri muito bullying por isso. Porque primeiro, ao todo, minha mãe teve cinco filhos. E cada um tem um pai. E eu já tive uns doze padrastos. Por dia. E meus filhos ficavam zoando por isso, cara. Zoava muito. E assim, eu não tinha argumento pra defender ela, eu não sabia argumentar. Aí um dia eu tava assim, na reportagem sobre sexo, falava que sexo é saúde, sexo é vida. Falei, tá aí. Aí um dia meus amigos começaram a me zoar, eu falei, cala a boca, mano. Sexo é saúde, sexo é vida. Aí o meu amigo falou, Paulo, na boa. Se sexo é vida, tua mãe é imortal. Tem um dia que um falou assim, mano. Tu não sente vergonha o fato da tua mãe ser prostituta? Eu falei, mano, a tua mãe vende avon. O produto que minha mãe vende é mais cheiroso, caralho. Só que às vezes o argumento era ruim. Às vezes eu ia tentar argumentar e acabava piorando. Uma vez um falou bem assim, mano, mas na boa assim, como é ter uma mãe prostituta? Eu falei, normal, caralho. Minha mãe é tipo tua mãe. A diferença é que tua mãe dá pro teu pai de graça, me contar pra ele, ela cobra. É, eu era muito ruim de argumento. Um dia eu lembro, né, mês dos pais, mês de agosto. Nossa, foi muito constrangedor. Mês dos pais, mês de agosto, né? Ia ter uma homenagem aos pais. E lá no... Eu sou do Nordeste, lá no Nordeste é muito comum que os pais trabalhavam, a mãe era mais dona de casa. Aí a professora falou, ó, vai ter uma homenagem aos pais de vocês, como é mês de agosto. Vai vir todo mundo vestido com a profissão do pai de vocês. Vocês já se ligaram, já, né? Aí eu fui abrir minha boca, falei, pro, e quem não tem pai? Ela falou, sua mamãe trabalha? Eu falei, trabalha. Ela falou, vem vestido com a profissão da mamãe. Aí chegou o grande dia, nossa, foi muito constrangedor, cara, muito. Tava lá, meus amigos, tudo vestido de bombeiro, eletricista, enfermeiro e eu de quenga. E meus amigos, tudo me zoando. E aí, Paulo, dou dois contos pra tu fazer um pauquete. E eu cheguei em casa com 30 reais. Galera, muito obrigado, eu tô aqui pra vocês. Vou beijando demais. Escola da Comédia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.